...ante o fio, iam formalecendo o paisal das proficípias, e soltavam-nos a permanecer em seguidores da fé. Porque diziam eles, demos de sofrer o interesse das tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram as ações em cada igreja, depois de terem e feitos orações acompanhadas de Jesus. Encomendaram-nos aos senhores em quem tinham a acreditar. Atravessaram então a Parcíbia, chegaram à Parcíbia. Depois anunciaram a Palavra de Iberga e venceram até a Itália. De lá, demarcaram para Antioquia, de onde tinham partido, conviados na graça de Deus, para a obra que acabavam de realizar. A chegada, convocaram a Igreja, contavam o que Deus fizera por eles e como abriram aos envios a porta da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Meus filhos A CIDADE NO BRASIL 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 E nisto, Jesus Cristo anuncia esta, podemos chamar a primeira mensagem do adeus. Temos outras duas. Nesta mensagem do adeus, temos uma separação. Jesus anuncia a sua separação física. Mas essa separação física dos seus discípulos, não deve meter em causa aquilo que deve ser a igreja, depois da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo quase que antecipa esta ida. Porque Jesus quer deixar bem claro que a sua ida não é um sinal de desgraça. O seu projeto salvífico não terminou. Mas tem que continuar. Tem que continuar na missão dos discípulos. É por isso que vamos ver aquilo que nos dizem os altos dos apóstolos. no início da igreja nascer. Os altos dos apóstolos são o mesmo livro da igreja que nasce, que inicia a sua missão. E então, já desde daí, vamos ter que ter em conta todas as perseguições. As pessoas vão querer meter em causa a mensagem dos discípulos que lhe anunciaram. E desde já, o autor dos altos dos apóstolos, incide logo de imediato. Tens que ser firmes. Tens que ser coerentes. Tens que ser autênticos no anúncio da mensagem. E isto também repercute, ou está presente na segunda leitura. Porque desde já, João, no livro do Apocalipse, revela esta nova terra, este novo céu. Que para nós, nada mais é do que a garantia da salvação, a contemplação beatífica que teremos depois da morte. Mas tudo isso começa hoje. Tudo isso que começa hoje. Porquê? Sublinho uma particularidade do Evangelho. Se formos ver a frase. A frase. Dou-vos o mandamento novo, diz o Senhor. Amais uns aos outros, comem-vos a mim. Parece qualquer coisa muito horizontal. É qualquer coisa que temos que meter entre nós. Enquanto formos ler os sinótipos, isto é, os outros três Evangelhos. De marcos, ateus e lucas. A dinâmica é muito diferente. Porque os outros Evangelhos vão dizer, amai a Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo. Porém, João não vai para além disso. Diz, já em antecedência, de glorificar Deus. Tudo bem, aqui já está, se quisermos encontrar um sinal disto. Mas, no mandamento, diz somente, amai-nos uns aos outros, comem-vos a mim. E isto, para nós, deve ser hoje uma realidade. Na primeira carta de São João, diz uma frase muito importante. Se alguém diz que ama, Deus, que não o vê, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, é incoerente, é inautêntico. Às vezes é fácil, minhas irmãs, é fácil, vir aqui, todos os homens, ouvir a palavra de Deus, e dizer, pronto, cumprimos um preceito. Mas, como é que esse preceito realiza nas nossas vidas cotidianas? Como é que eu vivo o meu batismo no concreto, no meu trabalho, na minha família, com os meus amigos? Como é que eu posso testemunhar esta verdade? Uma vez, em época, onde eu fiz a filosofia, encontramos, na frente da catedral, um grupo de carolhos universitários. E o que atirava muita atenção às pessoas? O que estavam a fazer as praxes, essas coisas que se fazem com início na universidade, da recepção dos novos anônios? O que me espantava é que aquilo, que eram brincadeiras, brincadeiras, atirava muita atenção das pessoas. Mas, no entanto, todos os dias, se usava a missa na igreja, e mais ainda, em todas as solenidades, o arcebispo fazia os pontificais, as missas solenes para todos. E eu me perguntava, mas porquê? Porquê que quando o arcebispo vem cá celebrar, ou quando estamos aqui com a oração, isso não tira atenção, não chama atenção às pessoas? Mas, uma brincadeira inútil, que podia ser completamente obtida e que não estava num lugar justo, chamava muita atenção. E lá, coloquei a pergunta ao meu reitor, e ele diz, dizia uma frase que já existe de outros autores. Caro Ricardo, o problema é que nós tantas vezes apresentamos a verdade como mentira. E eles, talvez, estão a apresentar a mentira como verdade. E isso acontece, caros irmãos. Porquê? Porquê que Jesus Cristo e o Evangelista João metem aqui que seja glorificado? Porque já no início da igreja, tem-se a necessidade de comunicar esta frase. Porque tantas vezes, já na vida dos discípulos, e vamos ver isso em Júlios, vamos ver isso em Pedro, que são só modelos, são só modelos para cada um de nós. Para dizer que tantas vezes Jesus Cristo, o mistério salvífico no qual dizemos que acreditamos, não vem testemunhado. Tantas vezes, na nossa vida, não somos portadores e verdadeiros mensageiros da mensagem que recebemos. Parece que aquilo que vivemos é uma mentira. Parece que aquilo que vivemos é mesmo uma utopia. Não. Salvação, não é. É uma coisa que... E isso vem na consequência. Vir a igreja ou não vir a igreja é igual. Rezar o terço ou não rezar o terço é igual. Ou celebrar os outros sacramentos ou não celebrar o terço é igual. Mas isso não é o que nós queremos viver na nossa igreja. Aquilo que devemos viver, testemunhar, eu sei que é difícil viver isso à risca. Mas o segredo não está em cair, nem em falhar, nem em errar, nem em pagar. O segredo está em saber cair e saber se levantar no momento justo. Saber reconhecer que é a hora de recomeçar a nossa vida. O desafio de João, a mãe dos outros, como Cristo nos amou. Será que somos capazes de realizar isto na nossa vida? De dar a vida? Lamento muito em aceitar que temos muita dificuldade nisto. Dar parte da nossa vida. Às vezes temos dificuldade em dar uma esmola ou qualquer coisa mais subtil. Mas para chegar nessa meta de dar a nossa própria vida é muito exigente. E realmente a fé cristã é mistura, minha gente. É muito exigente. Mas isso é que garante a nossa autenticidade. Que é a nossa vida que garante a verdade daquilo que nós somos. Se fosse uma coisa fácil, uma coisa ligeira, há muito tempo já tinha desaparecido. Mas há dois mil anos a Igreja subsiste, vence obstáculos por causa dessa verdade. Que nós, como pedras vivas da Igreja, devemos, devemos anunciar. Porque já o Evangelho também nos chama a atenção, não? Para o futuro. Um futuro que se realiza agora. Realiza no agora de cada um de nós. Porque há uma situação muito forte do Jesus histórico. Daquele que veio e que às vezes nós pensávamos muito naquele no passado. Foi um personagem maravilhoso, um herói. Mas Jesus Cristo nunca quis ser herói. Quis ser simplesmente um maestro, um discípulo. E fazermos perceber que, para segui-lo, precisávamos imitá-lo. A figura de Jesus Cristo deve dar-nos as diretrizes para as nossas vidas. Porque Ele não quis ser prepotente. Podia ter sido, mas não quis ser. Podia usar todos os seus poderes divinos para se fazer uma pessoa importante naquela época. Mas não quis. Assumiu a condição humana, exceto o mercado. Assumiu as nossas realidades. E quis que nós também tivéssemos essa oportunidade de ser santos. Caros irmãos, que este seja verdadeiramente um domingo de ver o Irmão como um caminho até Jesus Cristo. Não podemos salvar-nos sozinhos. Quem pensa nesta visão egoísta está num caminho que, eu diria, mesmo fora daquilo que é o projeto de Jesus Cristo. Ele quer muito mais de nós. Ele quer que tenhamos esse objetivo de amar. Amar sem reservas. Como os santos que glorificam esta mensagem assumindo e testemunhando das suas vidas. Dizia Santa Teresa de Calcuta. Amar até doer. Amar até sentir esta ligação forte com os nossos irmãos. E isto será verdadeiramente um testemunho verdadeiro da nossa vida eclesial, da nossa vida como batizados. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amar até o 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 Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Atenção. Amém. 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 Lembrai-me de vossos céus. 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 Amém. 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 Amém.